Seja qual for o seu problema, Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. No mundo a vez de ter muitas aflições, disse o Senhor, mas coragem, eu venci o mundo. Aflições, tormentos, sofrimento, cruz, todas essas realidades fazem parte do seguimento de Cristo. Quem quer ser meu discípulo, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Sofrimento faz parte. As angústias próprias dessa vida fazem parte da nossa caminhada com Deus. Mas obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixa sozinhos. O Senhor não permite, o Senhor não deixa que caminhemos sozinhos em nenhuma das situações que estamos passando. O Senhor se faz presente, porque assim o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. São palavras bíblicas, são passagens, é a Tua palavra, Senhor, que agora entra de cheio na nossa realidade, no real do nosso viver. E nós te louvamos pela Tua presença real, Senhor, em cada uma dessas situações, de doença, de traição, de humilhação, de tormentas, de tragédias, de perdas. O Senhor está conosco. Ainda que venha a noite traiçoeira, a noite escura, os vales tenebrosos, os vales de lágrimas, o Senhor está comigo. E me ensina a dar sentido a todo este sofrimento. Não chorar por chorar, sofrer por sofrer, mas ofertar as lágrimas e os sofrimentos, as dores, por aqueles que sofrem muito mais que nós. Mas também para completar em Vós, Senhor, todas as dores pelas quais passaste por causa de cada um de nós. Nós queremos aqui, Senhor, oferecer, entregar dores, problemas, sofrimentos. Esperar de Ti toda a graça, toda a força necessária para superar, suportar e atravessar todo este momento com a Tua graça. E ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer. Sorrindo.